As autoridades mexicanas estão à procura de uma autoproclamada justiceira de mulheres violadas que matou dois condutores de autocarro na cidade de Juárez. Os dois homens foram abatidos na última semana com uma bala na cabeça. Em ambos os casos, as testemunhas descrevem o assassino como uma mulher. O porta-voz da Procuradoria de Juárez confirma que se trata de uma mulher e acrescenta que existem semelhanças entre os crimes, na hora e na forma como foram cometidos, bem como na arma usada. No sábado, a imprensa local recebeu uma mensagem anónima que reivindicava os dois assassinatos, assinada por Diana, caçadora de condutores de autocarro. A cidade de Juárez registra um nível elevado de violência contra mulheres e os condutores de autocarro são frequentemente acusados de agressões sexuais.